Música Ronaldo com o balão Falou por Jorge Succo Ronaldo Música Ronaldo A chave para Ronaldo A chave para Ronaldo Música Ronaldo Música A chave para Ronaldo Excelente oportunidade Música A chave para Ronaldo Música 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 Ronaldo Música 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 Long go to Ronaldo Has the opportunity, Ronaldo Tries to pass by Guadalupe Ronaldo, he kicks it In the middle, Ronaldo Ronaldo that passes by Guadalupe Tries to pass by Guadalupe